Olha, uma confusão entre pai e filho, no bairro vamos ver o sol, meu Deus do céu, na zona sul de Terezina, briga com pai e com filho, a confusão acabou na mesa do delegado, a polícia descobriu que o rapaz é foragido da justiça, porque é assaltante, ó, brigou com o pai, rolou pelo chão, esculhambou, disse o diabo, aí a polícia foi lá pra trazer, pra resolver na mesa do delegado, quando chegou lá, rapaz, menino aqui não é peça, viu, já é foragido, aí deu, foi certo, né, rapaz, sentou na cangaia, Chico Filho. Policiais do DGO foram chamados para atender uma ocorrência no conjunto Vamos Ver o Sol, na zona sul da capital Terezina, é que um rapaz discutia com o próprio pai, quando os policiais foram fazer a abordagem, através da averiguação de identificação, descobriram que este mesmo rapaz, que discutia com o pai, já era procurado pela justiça, é que no passado, ele tinha praticado o crime de assalto, e por isso, era considerado um foragido, desta forma, ele foi conduzido para a central de flagrantes. Teve um problema familiar, quando ele foi capturado pelo problema familiar, consultando os dados dele, descobriu-se que ele estava pedido, tinha uma data.